Bem, tava usando canal pra nada, vamos usar pra alguma coisa. Semana passada, sábado passado, comprei um piano, vou aprender a tocar. Lembrando aí que eu já tocava contrabaixo e que assim, por um ano eu tive um tecladinho aí, então... Tem que lembrar de fazer a bolinha com a mão, às vezes eu esqueço, mas enfim... Queria que vocês estivessem aí ao vivo pra me lembrar do 2 no Mi e lá vai. Tchau, tchau. Primeira música do Livinho. Treinar semana em treino, vamos ver como é que eu vou estar semana que vem.